Oi amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha e o produto que eu vou resenhar pra vocês é o batom líquido mate da Candice Berenice. Então, vamos lá? Então, desde que lançou que eu vi a resenha da Pausa pra Feminices da Bruno Tavares eu fiquei super empolgada porque a Candice Berenice tem produtos com muita qualidade e além disso são super acessíveis então quando lançou eu fiquei super ansiosa pra comprar e assim eu comprei apenas um batom, certo? pra ver como era se era tudo isso que estavam falando e eu fiquei super feliz, certo? e a cor que eu comprei foi essa aqui, que é a Rosalie a caixinha é tradicional deles, ó, é normal deixa eu deixar assim ó, é bem tradicional bem fofinha certo? e aqui vem as informações sobre o produto bem certinho e como eu falei pra vocês a cor que eu escolhi foi a Rosalie e eu amei essa cor é super minha cara é um rosa meio queimadinho lindo e agora eu vou mostrar pra vocês como fica na minha boca, tá? então, gente a única coisa que eu apliquei na minha boca foi um hidratante labial por isso que tá meio brilhoso assim e agora vamos à aplicação de início dá pra espalhar normal caso você tenha bordado alguma coisa dá pra tirar ele não vai secar assim de uma vez não, tá bom? ele demora assim uns 40 segundos pra secar assim, no total mais ou menos certo? é a média 40 segundos a 1 minuto assim, tá? e ele seca super rapidinho ó, que já tá quase seco fica incrível o legal desse batom é que ele combina com tudo olha, esse tomzinho super lindo bom, então a minha opinião sobre o batom, gente é que ele vale muito a pena vocês investirem nele, certo? ele é muito bom tem uma qualidade incrível a pigmentação dele é maravilhosa e eu tô gostando muito assim de usar ele então é muito legal assim a Kentis Berenice ter feito isso porque é uma marca brasileira e tá sendo comparado com batons que são muito bons também então assim eu acho que a Kentis Berenice é de parabéns em relação a esses batons e eu acho que quem que tá pensando em comprar compre, gente porque ele vale muito a pena, certo? eu não posso comparar ele com outras marcas porque esse é o meu primeiro batom líquido mate e de primeira eu já gostei muito dele e já tem tutorial de maquiagem usando ele, certo? eu vou deixar o link aqui embaixo vou deixar fotos com mais detalhes e outras informações sobre ele no post desse vídeo que o link também vai estar aqui embaixo minha opinião, assim, em resumo que vale muito a pena investir nesse produto ele é muito bom muito pigmentado seca bem rapidinho dura muito também só elogios pra ele assim, até o momento eu não vi nada que tenha me incomodado ou que eu tenha achado ruim não, certo? ele tem um cheirinho muito suave também não me incomoda porque tem alguns batons que vem com um cheirinho meio assim, né? meio forte demais e ele não vem com um cheirinho mesmo já da Kentis Berenice aquele cheirinho mais fofinho a embalagem tradicional deles ó, de gloss certo? é um batom assim bem prático que você pode botar na bolsa na necessaire que ele não vai dar problema nenhum vem bastante produto também vale ressaltar isso e eu estou amando esse batom, gente e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, tá? eu procurei fazer uma coisa mais resumida se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o batom vocês comentem aqui embaixo que com certeza eu vou responder, certo? então é isso, amores um super beijo e até o próximo vídeo tchau